Fala povo, bom? Aí meu amor de novo? Fala galera! Vamos fazer um pedal hoje pela Serra de Jaci. Ali na frente tá o Germano e o Zé do Açaí. Que hoje inclusive vou ter que usar as imagens do Germano. Inclusive tem um canal que chama Doutor Pedal. O link tá aqui. Porque eu esqueci minha fita da GoPro. Vamos nessa! Tchau! 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 Chegando aqui, né? Aí povo! Suadeira, já tá braba. Esse é o Germano. E aí galera! Segue lá o canal dele. Ele tá de cinegrafista hoje, tô chique. Zé, e se liga no visual. Tô com 12km de pedal. Deixa eu virar e tirar a minha cara feia do vídeo aqui. Aí. Seguimos carregando o Exalt. Morro acima. O povo tudo com as bicicletas magrinhas. Né Zé? Tá dando desculpa ali já. Tá vendo? Tá foda, tá foda. Mas do que que vive o ciclista sem a desculpa? Cause we do it right. Anyplace, only time, we're always there, we don't shine Cause we do it right We do it, we do it right We do it right Take the fall, take the lead And let it set you free Cause when you need someone to trust We are always there Quase 16km Seguimos esse belo visual da trilha do funil Tem mais descontos com a remit, pedal? Uai, aí depende, né? Vareia Geralmente, se a gente for voltar no usual, vai mais uns 20 Entendi, então vai dar 35 se for isso, mas se não for, vai mais Cause you can always lean on me In blue, skies are gray We are always there And through the fire, through the change, we ain't afraid Gonna be here every day We walk the miles, make the space, take the time, never lay We do it right Always on your side Always on your side Cause we do it right Anyplace, anytime We're always there We don't shine Cause we do it right We'll make you smile Smile, smile, smile We'll make you smile Smile, smile We love you when you smile Smile, smile o cara nossa senhora tudo bem valinha cachorro sapatilha tudo certo eu acho que tá vivo que que essa só a corrente o opa E aí 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 O que é lindo? Gostaria de registrar uma falta de respeito muito grande Jéssica me botou pra sobrar no estradão Única vez na vida Isso não se faz, viu? Fique registrando A mulher tá forte, viu? O Germano ajudou também, também não gostei Tá tudo bem E aqui, ó, tamo aqui na balsa Como é que é o nome daqui mesmo? Balsa Represa de? Funil Funil Então aqui é a balsa de represa de funil Larga lá daquele lado lá Olha que lugar maneiro De lá vai pra Ibituruna E de lá vai pra Ibituruna De acordo com a minha guia turística Fala povo, tá muito barro isso aqui Bom, pra finalizar esse vídeo do pedal aqui pela Serra de Ijaci Trocar os pneus da bike da Jéssica Que ela tá com esses pneus Schwalbe que já tão meio carecas Então pegamos os pneus Vitória Vitória parceira do Kirocão também Só que a gente pegou esses pneus lá com a BSB Tribikes Reerição Beijo pra você E trocar temos algumas missões Primeira Fazer o mínimo de sujeira possível O pessoal aqui da Bike Mais Deu duas doses de líquido pra gente Pra gente fazer a troca do pneu E Encaixar o pneu certinho Porque esses pneus geralmente são bastante duros E Conseguir encaixar o pneu com a bomba normal Sem ser aquelas bombas que tem aquela Aquele sistema lá que joga um monte de ar De uma vez e tal Então vamos ver se dá certo Não sei se vai dar certo Vamos tentar Por um treco que eu gostaria de falar É que o infeliz que desenvolveu o sistema de blocagem da Scott É um infeliz A configuração que eu sugeri pra Jéssica É uma que eu já usei bastante Que é utilizar o Barzo XC Trail Na frente Que é um pneu que tem os cravos mais espaçados E um pouco mais projetados E um pouco maiores E o Mescal XC Trail Também Esse aqui é um Mescal 3 Que tem Um pouco mais de rolagem Mas também tem os cravos laterais legais Atrás Então Lembrando que esse aqui Já é o com tecnologia Grafeno 2.0 Muito bom esse pneu aqui E essa configuração aqui é fantástica E assim Desses pneus mais top Eu acho que Eles estão com Custo benefício Dentro da realidade do mercado Hoje em dia Interessante Esses pneus aqui Estão 450 reais Mais ou menos Cada um Mas se você for pegar Por exemplo Esse Schwalbe A versão melhor deles Está 600 e tanto Os Michelin também Estão bastante caros Então Esses aqui estão com preço Mais interessante E são muito bons E eu já estou suando Vamos lá Eu acho que esse pneu Está com bastante líquido ainda Se tiver Dependendo A gente consegue aproveitar Alguma coisa Primeiro passo Para tirar um pneu Tubeless Desencaixar ele Esse aqui está desencaixando Bem fácil Está com bastante líquido Capaz De dar para aproveitar Esse líquido aqui Apesar de que a gente está Com uma dose de líquido Bem nova ali Mas Não precisa desperdiçar Sempre tente começar Desencaixar o pneu Do lado contrário Da válvula Acho que esse pneu Está bem fácil De sair Vou colocar a mão Minha Vai sair fácil Saiu fácil Tem bastante líquido Aqui Olha o tanto de líquido Que deu para aproveitar Do pneu Que já estava Isso aqui é uma dose boa Para botar no pneu novo Então Deu para aproveitar O que estava ali O líquido está bem bom E esse líquido aqui É de boa qualidade Não tem amônia Não tem aquele cheiro Horroroso de amônia Aqui Primeiro pneu Que a gente vai colocar É o de trás É o mescal O pneu Quando ele está novo Geralmente Ele é um pouco mais chato De encaixar na roda Tem a minha ajudante Está trazendo a roda Aqui O pneu aqui Ele tem um lado De direção Então As setinhas Para frente É bom você dar uma olhada Porque aqui Por exemplo Ele fala aqui Lado Aqui Lado da rotação Está escrito Lado da rotação Está aqui A setinha está Para cá Esse pneu Tem essas setinhas Aqui apontadas Para frente Então O cassete Fica sempre Do lado Direito Então Você bota Ela dessa forma Aqui Aqui Vou encaixar o pneu Um metro Para o café O pneu encaixado Dá uma largada Para colocar O líquido Vou colocar o líquido Ali Para não fazer Caca Aqui na garagem Então Você encaixa Primeiro Uma parte Do pneu E você Vira ele Para o líquido Ficar meio Que preso Aqui O líquido Sempre tende A vazar Um pouquinho Agora Vamos para o momento Da verdade Tentar encher Esse pneu Com a bomba Normal Olha galera O que acontece Deixa eu subir Isso aqui Para aparecer Geralmente Quando você vai Encaixar o pneu Tubular Você precisa De um compressor Ou uma bomba Que funciona Como se fosse Um compressor Mas é possível De encaixar Com a bomba Normal Se não der É só levar Num posto Usar aqueles adaptadores Encher Mas vamos tentar Aqui ver se Vai Eu gosto Primeiro você tem Que ver se a válvula Aqui o local Da válvula Está bem encaixado Esse aqui está O pneu está vedando A válvula dos dois lados Eu gosto de apertar Um pouquinho aqui Que pelo menos Aqui já fica vedado Vamos ver Vai dar Aí ó Deu certo Encaixou facinho E pronto Isso aqui está Resolvido Só voltar A calibragem Porque a Jéssica Ela usava A Jéssica usava Trinta libras No pneu Sabe Já fiz uns vídeos Sobre isso Só que ela não assistiu Muito o canal E aí E tem o pessoal Que usa quarenta libras Para andar de bom trabalho É vinte Vinte e poucas Ou menos Por exemplo Eu peso setenta e oito quilos Eu uso Vinte na traseira Às vezes na dianteira Vinte ou menos E na traseira Vinte e um Por aí Então Para de usar Muita libras no pneu Que isso não serve para nada Esse aqui está com um tanto de líquido Está com menos um pouco É o que a gente Acrescenta um pouquinho Pega o líquido Que está no pneu velho Bota no Recipiente Deu mais um tantinho Bão de líquido aqui E pegar o outro pneu Mesma coisa O pneu dianteiro Que é o barzo Tem o lado da rotação Então O disco Fica sempre do lado esquerdo Então Contrado lá do cassete Depois de uma suadeira A monstra Não deu O pneu não encaixou Então o de trás encaixou O da frente não encaixou Pegar um adaptadorzinho De compressor de posto Que não posso cuidar Fala povo Depois de dois postos Por racharia E um monte de coisa A gente não conseguiu encaixar o pneu A gente vinha aqui Na Bike Mais Na oficina deles Que eles vão substituir a fita Porque na verdade A fita do aro Já estava danificada E aí para encaixar o pneu Você está fazendo um favor Para mim na hora do almoço Mas Parece Aqui povo Então o barzo instalado Estou aqui em frente A Bike Mais Eles trocaram a fita Do pneu Porque a fita estava danificada E com a fita danificada É impossível Vedar o pneu Tudo que a gente foi em posto Fomos em borracharia Foi um monte de coisa Tentar fazer o encaixe E não fazer de jeito nenhum Só que agora Está tudo certo Ele é um encaixado E Resolvido o problema Encerrando o vídeo Like no vídeo Se inscreve no canal A gente fala mais depois Valeu E aí E aí E aí E aí E aí